100 dólares o jantar, entrada Senhoras e senhores, quero pedir um minuto de sua atenção Para um tamanduá como eu, a única formiga que valeria 100 dólares num jantar, seria o formigão grandão Tenho o enorme prazer de apresentar nosso convidado de honra, o qual merece todo o nosso respeito, alguém que todos esperavam Tudo bem com vocês? Mas que coisa, não peguei nenhuma Caramba, ele pode acabar com a nossa festa mais rápido que uma goteira de condicionador de ar Ok, vamos dar no pé Ih caramba, eu acho que eu acabei entrando na boca errada É melhor eu iluminar isso aqui Olha, tem um cartaz, vou ver o que diz Para o tórax, escorrega quando molhado Opa Ih legal, que lugar bacana Olha quanta coisa divertida Acho que estou pegando fogo Bom, é melhor eu acabar com isso Opa É melhor eu correr depressa Ah, peguei você Escuta, viu minha formiga? Como ela é? É pequena, desse tamanho e é vermelha Ah, espere um pouco Ah, essa deve ser sua formiga Então, me dê ela Essa é minha Sabe como é? É hora do chá E eu vou fazer um chá com você Uma paulada ou duas Talvez ele queira duas Ou até mesmo três Agora você é minha Obrigadinho Taixinhas Ai, 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 ai Espera aí, espera aí, companheiro Eu quero fazer um comunicado ao público Todas as crianças menores de 12 anos devem sair e fazer um lanche até que a violência tenha terminado. É uma boa ideia. Acho que vão fazer um lanche. E será você. Obrigadinho. É nessas horas que percebo que a concorrência está muito séria. Se pegar na minha formiga, vai se arrepender. O quê? Calado! Pernas de pau a jato. Perigo. A areia movediça. Cimento de borracha. Obrigadinho. Obrigadinho. Pernas de pau a jato. Pernas de pau a jato. Pernas de pau a jato. Pernas de pau. Oba! Eu peguei. É, pegou não. Eu vi primeiro. Larga! Larga! Solta! Solta! Peraí, peraí, gente! Gente, será que não podem resolver isso de uma maneira mais civilizada? Isto é, jogando uma moeda pro alto. Tudo bem, não temos moeda, então jogaremos você. Quer o que? Cabeça ou rabo? Cabeça. Tá bom, lá vai. Você cuida dos fundos que eu cuido da frente. Eu acho que eu peguei. Já que vocês dois estão ocupados, eu vou dar uma voltinha e procurar um piquenique. Tchau, otários. Ai, você está me machucando. Para com isso. Alguém sabe desfazer esse tipo de novo?